Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu tô dentro de uma Land Rover Discovery HSE 2022 Diesel. Carro lindo, lindo, lindo demais e hoje eu vou te mostrar qual que é a função do 4x4 Information, né? Que é aquele izinho que tem na frente ali. Então, vamos lá? Olha que painel maneiraço, olha só aqui, no meio da sua PIV Pro, quando você vem aqui na opção de aplicativos, clica no 4x4i, vou voltar lá pra você olhar mais uma vez, nesse daqui que estamos falando agora, clicou nele, olha a quantidade de informação, mas primeiro, antes de você ler tudo isso que tem naquela tela, eu quero te lembrar que você pode colocar esse carro na sua garagem. E é exatamente por isso que eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo e também nos nossos contatos aqui no canal pra você falar com o meu time. Eu sou fundador da Luiz Intermediações e a melhor experiência de aquisição de automóveis do Brasil é aqui. Então, você pode ter o acompanhamento do meu time e meu na hora de fazer a compra dessa máquina linda. E temos a logística pronta pra entregar carros no Brasil inteiro. Então, a primeira coisa que eu quero te passar é que você deve se inscrever. E se você se interessou, corre agora, 749.990. Tô gravando aqui no dia 1º de abril de 2022. Então, jogando aqui direto pra tela, vou te explicar cada um desses itens aqui. O primeiro deles são os graus ali. Então, na prática, qual que é o objetivo? É mostrar a inclinação do carro. Ele vai dando negativo ou positivo pra você. Da mesma forma que do lado de cá, ó. Tá observando ali? Ele vai dar inclinação pra frente e pra trás. O carro vai fazendo esse desenho. Além disso, é aqui onde você bloqueia e desbloqueia o seu diferencial. Nessa parte da esquerda é altitude. E na direita é exatamente a direção que você tá ali, ó. Referente à rosa dos ventos. Agora, o muito legal desse carro é que ele tem suspensão a ar. E tá vendo essa barra azul aqui, ó? Ela representa como se fosse a barra da suspensão. E essa distância aqui é o ar que ele tá sendo preenchido. Então, só pra vocês terem noção, eu vou fazer uma alteração aqui na suspensão pra você perceber como que ele fica diferente, ó. Eu vou reduzir aqui pra opção de acesso. E você vai acompanhar junto comigo, voltando naquela tela, pra notar que quando você mexe na opção ali de acesso, ele vai reduzir e vai colar a suspensão novamente como se fosse um carro mais baixo. Olha só. Cheguei aqui e olha lá. Olha como ele já reduziu a suspensão em cada um dos pontos. Viu só que maneiro? Excelente, né? Eu sei que você tá apaixonado por esse carro e vai ser um prazer e uma alegria muito grande te atender. Então, eu quero que você coloque nos comentários pra mim aqui agora o que você achou dessas funções 4x4i. 4x4i. Você viu a quantidade de informação? E deixa eu te mostrar um negócio aqui pra fechar com chave de ouro. Olha aqui, ó. O Age Sensing. É isso aí. Ele tem um item pra exatamente informar sobre o alagamento. Até que ponto que a água pode chegar. Então, já imaginou? Você vai mergulhando com um carro no local e ele te avisa. Já pensou? Bom demais pra ser verdade. Mas é verdade que tá aqui e pode ser seu. Então, tô te aguardando no próximo vídeo. Aguardando seu contato e indicação também. Compartilha esse vídeo com todo mundo e todos os vídeos do canal. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!